Um Feliz Natal para você! É isso que viemos aqui trazer com o nosso coração alegre, coração feliz, porque recebemos dentro dele o Cristo, o Cristo amoroso e consolador. Jesus Cristo foi o grande profeta. Para os cristãos, ele era filho de Deus e a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele veio ao mundo somente para pregar o Evangelho. O cristianismo concretizou a importância de Jesus Cristo ao datar a contagem de tempo a partir do seu nascimento. E algo que poucas pessoas sabem ou comentam é a respeito da construção do presépio. Pois o presépio foi construído por Francisco de Assis, retratando um Jesus suave que contrastava com a poderosa e radiante imagem de transfiguração, que era a imagem de Quírios. E enfatizava, sim, um caminho de simplicidade para aquele Jesus. Na época, conforme a peste negra, devastava a Europa medieval, duas ordens foram marcantes, franciscanos e beneditinos. Porque, em realidade, eles ajudavam os fiéis a lidarem com a dificuldade daquele momento de uma grande tragédia. E essa abordagem franciscana trazida através do presépio era uma ênfase à humildade, à simplicidade de Jesus. Pois o seu nascimento era exposto ali, em uma manjedoura. Mostrando um grandioso homem, de forma simples, pobre e sem nenhuma exaltação. Porque a imagem de Deus, na época, era um Deus severo, era um Deus punitivo, era um Deus que contrastava com a imagem de Jesus, que estava na manjedoura e próximo a animais, de uma forma doce. Então, o nascimento de Jesus significou o nascimento de um homem simples, amoroso, firme e humilde. Então, com essa visão dos nossos dias, podemos compreender um pouquinho mais. Porque podemos trazer, hoje, esse significado de humildade para as nossas vidas. Sabemos que passamos por momentos muito diferenciados, momentos de transição, onde se enfatiza muito a perda e a devastadora depressão. O nosso momento, agora, é de buscar a simplicidade, o verdadeiro sentido da vida, trazendo, sim, Jesus para as nossas vidas hoje. Então, que esse Jesus simples, amoroso, um Jesus doce, porém educador, firme. Seja aquele que nos acompanha durante todo o ano, não somente neste Natal. Nós não precisamos de muito para sermos felizes. Ao contrário, precisamos de muito pouco. E se você trouxer Jesus no seu dia a dia, você vai ver que tudo se torna mais leve e mais suave, porque Ele não pôs nenhum peso sobre os nossos ombros que não pudéssemos carregar. O nosso fardo é leve, pois as mãos dEle aliviam esse fardo. Então, desejamos a você um feliz Natal de muito amor, muita paz, muita união dentro dos seus amados, que são seus familiares, porque onde está o seu coração, aí está o seu tesouro. Então, muita paz.